Oi, muito bom dia pra você. O Record News Rural começa agora. O café da manhã do brasileiro ficou mais caro no último ano. Alimentos como leite, café e o pãozinho tiveram um aumento de preço acima da inflação. Pra começar bem o dia, tem que ser assim. O café da manhã é a principal alimentação do dia, né? Mas pagar a conta da padaria não tá fácil. Parece um jantar, né? Falta só luz de velas. É, o preço tá caro, tá bem caro. Tudo que a gente gosta no café da manhã subiu bem mais do que a inflação de um ano pra cá. Enquanto o índice de preços ao consumidor aumentou 5,77%, o pão francês subiu quase 18%, o cafezinho mais de 11% e a manteiga disparou mais de 21%. Troquei o expresso pelo cafezinho da casa, porque se for todo dia a gente não aguenta não. Se a combinação mais básica já está cara, pior ainda, é pra quem não abre mão de um café da manhã mais completo. Obrigado. Em um ano, o queijo, por exemplo, subiu 17% e os ovos 20%. E isso na média nacional. A alta de preços varia de uma região pra outra. E também o peso de cada item no custo dessa primeira refeição do dia. No Rio de Janeiro, café com menos leite, que subiu 23%. O bolo pra acompanhar ficou 24% mais caro. E os cariocas, que preferem biscoito, gastam 15% a mais do que um ano atrás. Em Belo Horizonte, justamente na capital mineira, o pão de queijo teve alta de quase 21%. E o preço do suco disparou em vitória, no Espírito Santo. Este analista diz que uma combinação de fatores encareceu os itens. Nós tivemos o problema de uma estiagem severa nos locais de grandes produtores de café. Então, impactou na produção do café e teve como desdobramento o preço. O pão francês do Brasil importa parte expressiva do trigo. E aí, como além de importar, o preço do trigo é pautado pelos preços internacionais. O conflito na Ucrânia, a escassez e a inflação em âmbito mundial impactaram no preço do pão. Nesse ano, os preços podem desacelerar. Segundo o especialista, depende do clima ajudar e da taxa de juros começar a cair. Com a taxa de juros caindo, a gente tende a ter uma menor influência do custo financeiro sobre a produção. E os produtores podem ter uma margem um pouco maior para produzir, para aumentar a oferta. E também uma redução no preço para o consumidor. Para quem está gastando demais, resta aproveitar ao máximo. Pelo preço que está, a gente tem que ir mais devagar, aproveitar o tempo, degustar, para poder valer a pena. Você sabe de que parte do porco é feito o bacon? O Ministério da Agricultura definiu um conjunto de regras para regulamentar a classificação. E as novas nomenclaturas já estão valendo. A principal mudança tem relação com a especificação. Só pode ser chamado de bacon o produto fabricado a partir da barriga do porco. Nas demais fabricações, as empresas são obrigadas a descrever qual parte do animal foi utilizada. Muitas vezes o cliente comprava o produto achando que estava adquirindo bacon da parte abdominal do suíno. E, na verdade, era produzido de outras partes do animal. Agora não. Se na embalagem está escrito bacon, é porque é produzido da parte abdominal. A pessoa, então, pode optar por comprar bacon de outras partes do porco, mas isso deve estar devidamente discriminado no produto. O governo também definiu a temperatura ideal que o bacon pode ser vendido fora dos refrigeradores. Uma lista com ingredientes que podem ser usados na produção foi aumentada. Agora são permitidos adicionar carboidratos específicos e aditivos alimentares desde que seja autorizado pelo mapa. Esse conjunto de regras tem o objetivo de criar uma padronização para esse alimento. Essa porção abdominal do suíno, que é constituída de camadas entremeadas de carne e gordura, com pele ou sem pele. Os outros tipos, que antigamente eram chamados de bacon, você tem lá bacon extra ou bacon especial, que normalmente não eram feitos a partir da parte abdominal dos suíno. Agora as empresas vão ter um ano para fazerem as mudanças necessárias. Os produtos fabricados até o final do prazo de adequação vão poder ser comercializados até o fim da data de validade. Tem uma pergunta. Você comeria uma carne feita em laboratório? Pesquisadores garantem que o alimento é saudável e tem as mesmas propriedades da carne animal. Este é o primeiro pedaço de carne de frango produzido em laboratório do país. O músculo de 1,5 cm é resultado de uma pesquisa que isolou células-tronco de uma ave e as reproduziu. Para produzir a carne, a gente pega essa célula lá do animal, do músculo do animal, uma célula que tem capacidade de se multiplicar, coloca essa célula num biomaterial, que é um material que é compatível com as células, as células se multiplicam e se diferenciam, ou seja, elas se transformam para formar uma fibra muscular. Esta outra pesquisadora explica que todo o processo de produção da carne é feito sem alteração genética das células. É a capacidade natural delas que gera um novo tecido com as mesmas propriedades da carne in natura. Vai ser uma carne super saudável, sem adição de nenhum componente, outro componente químico que não o necessário para fazer o tecido muscular mesmo. Então ela vai ser saudável, como se você estivesse comendo uma carne normal. A pesquisa é uma parceria entre o Instituto de Ciências Biológicas da UFMG e o Cefete, financiada por uma organização internacional sem fins lucrativos, que oferece apoio financeiro a estudos destinados à inovação do setor de proteínas alternativas. A intenção agora é a gente agregar também a gordura para a gente ter o mesmo sabor que a gente tem na carne natural. Por enquanto, aqui no Brasil, apenas as pesquisas são permitidas. O consumo e comercialização ainda não são autorizados pela Anvisa. Nos Estados Unidos, o FDA, agência similar à vigilância sanitária, disse que a carne de laboratório é segura para o consumo humano, mas ainda não liberou a venda. Por enquanto, no mundo, só Singapura tem essa autorização. A expectativa é que em até três anos a carne de laboratório esteja pronta para entrar no mercado. A gente não quer competir com o mercado de carne, mas que a gente quer produzir um produto, uma fonte de proteína, não só para alimentar as pessoas, mas também para aquele mercado consumidor que está interessado em estar querendo consumir uma proteína que esteja associada ao bem-estar animal e que o animal não precisou ser abatido para produzir aquele alimento que ela está consumindo. O cultivo de plantas especiais virou um bom negócio em Goiás. Algumas espécies mais raras chegam a custar 400 mil reais. Além de lindas, valiosas. Orquídeas podem custar o equivalente a uma casa. Nós temos um exemplo aqui numa cidade vizinha nossa de uma pessoa que vendeu uma única planta com valor de 400 mil reais. Ele trocou a planta em troca de uma casa, na casa inclusive na qual ele mora atualmente. Mas o que pode ser literalmente uma bela poupança é para um público segmentado, geralmente colecionadores, como o Henrique. Ele explica o que faz uma orquídea ser valiosa. Essas plantas melhoradas geneticamente, cujos filhos apresentam essas boas características, possuem preço, valor agregado mais alto. Este exemplar de um cruzamento genético pode chegar a 70 mil reais. Este outro, 60 mil reais. A raridade é que faz o preço. Esta ceva alquiriana, suave, aquinada, satisfaction, nome difícil, né? Quando apareceu no mercado das orquídeas, para os colecionadores, foi vendida por 50 mil reais. Hoje custa 4 mil. Cultivar orquídeas caras é como ter animais de elite ou pedigree. São como qualquer tipo de criação. Cavalo, cachorro, passarinho, gado, né? As plantas especiais, elas têm nome, né? São registradas e os seus filhos possuem uma espécie de pedigree. Vem nomeada filha de fulano com deltrano. Para quem quer aprender a cultivar, a Associação dos Orquidófilos de Goiânia oferece cursos todos os meses. Mas aqui o objetivo é, além do comercial, principalmente terapêutico. Nós oferecemos todos os meses, pelo menos um curso, e gratuitamente. Ele é feito aqui, há replantes, como diz o outro, ao vivo, para a pessoa aprender. A pessoa aprende realmente colocando a mão na massa. Outro mercado que pode ser lucrativo é o dos bonsais. Mas atenção, não tem nada a ver com as plantas em miniatura vendidas no supermercado, por exemplo. É uma produção, digamos, artesanal e cheia de detalhes. Afinal, raízes, troncos, galhos de árvores normais ficam assim, com no máximo 80 centímetros. Você pode vender um bonsai hoje, um pré-bonsai de 30 reais e vender um bonsai, que é mais velho, que é acima do dia de 7 anos, que não é um pré-bonsai mais, de até 300 mil reais. A questão é você achar o comprador para esse tipo de planta. Bonsai significa planta na bandeja. Só que é muito mais que isso. É considerado uma arte, porque o bonsaísta, ele acaba transformando a planta de acordo com a criatividade. Um exemplo é este pingo de ouro. Estes buracos aqui foram feitos com maçarico e também com máquina. O negócio de cultivar um bonsai pode ser lucrativo, mas tem que ter paciência. São pelo menos 7 anos para se ter um bonsai. Além disso, tem que ter espaço, um local adequado, porque ele não pode ficar só na sombra ou só no sol. Ou seja, exige um manejo bastante adequado. O Ronan, que é presidente da Associação Goiana de Bonsai, explica que já vendeu um dos seus exemplares para um colecionador por um valor atrativo. O bonsai mais caro que eu vendi até hoje foi 9 mil reais. E está vivo o bonsai até hoje. A pessoa sabe cuidar do bonsai. Um ligusto, espécie usada para a cerca viva, no formato de bonsai, custa 4 mil e 500 reais. Assim como o rosedá. A acerola, cerca de 5 mil. As frutíferas fazem muito sucesso. A gente fica doido para nascer a fruta no bonsai e quando nasce não quer deixar ninguém pegar. Mas as flores também são um espetáculo. Veja o exemplo dessas primaveras. Para os que querem começar a arte japonesa, a Associação Goiana de Bonsai também oferece cursos. Uma outra forma de ganhar dinheiro inovando com plantas vem com as coquedamas. Os vasos orgânicos também são uma técnica japonesa de jardinagem. O valor dos coquedamas eles variam conforme o tamanho do trabalho e o valor também da espécie escolhida. Então tem de todos os valores e percebe que de todos os gostos também. Um boi foi flagrado no telhado de um frigorífico. O animal ficou andando tranquilamente de um lado para o outro enquanto os funcionários do frigorífico na parte de baixo estavam desesperados. Ninguém soube explicar como o boi foi parar lá e deu um trabalhão para ser retirado dali. Esse flagrante chegou de Lençóias Paulista no interior de São Paulo. Essa edição do Record News Rural vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência e a gente se vê no próximo programa. Até lá! E aí E aí E aí